Até porque nunca quis fazer isso, de me desvencilhar do que eu havia feito ou com o meu pai ou com o balão mágico, porque acho que tudo isso contribuiu de uma maneira tão expressiva para a minha carreira e contribui até hoje, que seria uma injustiça enorme eu querer abandonar e querer esconder isso. E eu tenho muito pelo contrário, tenho um baita de um orgulho dessa fase toda. E aí, quando me tornei pai, acabei sentindo a necessidade de retomar um trabalho infantil, mais por conta desse universo da paternidade e das minhas filhas. Então, acho que a grande diferença dos grandes pequeninos para o balão mágico é que no balão eu tinha essa visão de criança. Nos grandes pequeninos eu tenho a visão de criança aliada à visão do pai. E aí, se inscreva no canal.